Olha só, um fugitivo do sistema prisional maranhense foi recapturado após fugir do regime semiaberto. Em uma das saídas da cadeia, ele resolveu voltar para o presídio com um patuá de drogas para os detentos, para os colegas dele. Mostra aí, meu filho, vamos mostrar isso. O homem conduzido mostra sinais de estado alterado de consciência. Ele faz questão de mostrar o símbolo da organização criminosa da qual faz parte. Tu não sabe o que é 40 não, tu não sabe o que é 40 não. A todo momento, desrespeita a nossa equipe. Bota a câmera no... Bora, pô. Trata-se de Francisco Willam Inascimento Souza. Foi preso no bairro Parque Piauí e conduzido à central de flagrantes. Ele encontrava-se em regime semiaberto e quando foi se apresentar, teve a ideia de levar drogas aos amigos. Mas não contava de que o scanner iria detectá-las. A polícia logo avistou que ele estava com entorpecentes. O Willam, ele percebeu e terminou saindo correndo. Mas agora foi capturado e volta a passar por essa porta da central de flagrantes de Timon. Agora, a polícia o encaminha ao presídio onde vai ficar à disposição da justiça. O Willam Inascimento Souza.